Um homem trabalhava em um frigorífico. Um dia, quando terminou seu horário de trabalho, foi a uma das câmaras frigoríficas para fazer uma inspeção de rotina de última hora. Mas por fatalidade, a porta fechou-se e ele ficou trancado lá dentro. Ainda que tenha gritado e batido na porta com todas as suas forças, ninguém o ouviu. A maioria dos funcionários já tinham ido embora e era impossível ouvir os gritos vindo de dentro da câmara. Cinco horas mais tarde, quando o homem já estava à beira da morte, alguém abriu a porta. Era o segurança que lhe salvou a vida. Após recuperar-se, o homem perguntou ao segurança como foi possível ele passar e abrir a porta quando isso não fazia parte da rotina do seu trabalho. O segurança explicou Eu trabalho nessa empresa há 35 anos. Centenas de trabalhadores entram e saem todos os dias. Mas você é o único que me cumprimenta pela manhã e se despede de minha tarde. Os outros tratam-me como se eu fosse invisível. Hoje, como todos os dias, você me disse Olá! Na entrada. Ao não ouvir a sua despedida, sabia que algo podia ter acontecido. A atitude do vigilante de salvar a vida do colega foi apenas um reflexo daquilo que ele mesmo recebeu. Agir com humildade, amor ao próximo, dar sempre provas de atenção, respeito, piedade, perdão e paciência, trocar sinais de benevolência, preço, afeto, gratidão e amor São atitudes simples, mas que aquele que está à direita de Deus Pai não espera outra coisa de nós Compartilhar essa mensagem já é uma demonstração de afeto Compartilhe E que a graça do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo seja no coração de cada irmão Amém Amém